E aí, meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores do time, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo aqui no canal Doutor São Paulino. O São Paulo já está lá na Colômbia para enfrentar o Tolima pela terceira rodada da Sul-Americana. Uma vitória amanhã encaminha muito bem a classificação. Então, uma vitória importantíssima. Nessa terça-feira também tem o sorteio da Copa do Brasil. Vamos ficar ligados também para saber o adversário do Tricolor. E também quero comentar um pouquinho sobre o balanço financeiro que foi divulgado na semana passada. E eu não comentei, mas eu quero falar aqui. Meu nome é Sage, eu volto daqui a pouco depois da vinheta. Retornando, meus amigos e minhas amigas, e já deixe seus comentários aqui embaixo. Vocês acham que o Dorival tem que priorizar um campeonato, seja ele o Brasileirão, Sul-Americana, ou mesmo a Copa do Brasil, ou o São Paulo deve focar nas três competições mesmo e tentar um título a todo custo. Comente aí, aproveite também, deixe um like, fortalece muito o canal, nos ajuda muito na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber as novas notificações. Quero agradecer a todos vocês, alcançamos 3 mil inscritos. Agora a gente está aí com a meta de 4 mil inscritos. Então se inscreva aí, a gente vai fazer o sorteio do 3K e também do 4K. Então, de uma camisa oficial do São Paulo. Então se inscreva aí, nos ajude. Quem sabe você vai ser o ganhador do manto tricolor. Essa camisa que é linda, né? Lembrando que a gente está com um clube de membros também. Dá uma olhada aqui embaixo. Dá uma olhada nos planos, se interessar aí. Fica à vontade, assine e nos ajude também, tá? Mais uma vez, agradeço vocês de coração, né? E antes de falarmos sobre o nosso tricolor, né? Hoje, feriado do dia do trabalhador. Espero que tenham sido um bom dia para todos, né? Esse dia, então, marca 29 anos da morte do Arton Senna. O nosso tricampeão mundial da Fórmula 1, né? E para quem não se lembra, né? Que não era nascido ou não recorda, né? Em 93, o Senna encontrou torcedores do São Paulo no aeroporto, né? Que estavam esperando a delegação que vinha do Chile, né? E que tinha acabado de ser campeão da Libertadores daquele ano. E o Senna entrou no clima ali da torcida, colocou a faixa de campeão, né? Do São Paulo, comentou, deu entrevista, né? Foi bem legal, né? Procure aí no YouTube, tem esse vídeo aí, tá? Eu tive a honra de vê-lo pilotando, né? Eu acordava aos domingos aí para assistir. Numa época que eu adorava a Fórmula 1, acompanhava muito, né? Agora, assim, confesso que vejo notícias, né? Mas não assisto ao vivo as corridas, né? Procuro ver resultados e tal, mas não tenho mais aquela paixão, né? Quando era na época do Orton Senna, né? Mas fica essa lembrança aí, essa saudade, né? Daqueles tempos, né? Mas para quem não lembra, né? Procure aí vídeos do Orton Senna, as corridas eram fantásticas. E os jogadores do São Paulo já estão no território colombiano desde domingo, né? E o São Paulo viajou, né? Depois do jogo lá de Curitiba, né? Depois do jogo contra o Curitiba, né? De lá o São Paulo foi para a Colômbia, né? E nessa segunda-feira pela manhã, o São Paulo realizou uma atividade no centro de treinamento da Federação Colombiana de Futebol lá em Bogotá, na capital da Colômbia, né? E o dia começou com exercícios de mobilidade e fortalecimento muscular na academia. E na sequência, um circuito físico no gramado comandados pela preparação. Tá? Eu peguei o texto oficial do São Paulo. Na segunda etapa do treino, o elenco foi dividido em dois grupos. Uma parte fez um trabalho técnico de troca de passes, movimentação e posse de bola em campo reduzido. Enquanto o restante fez uma atividade física e posicional com o técnico Dorival Júnior. Na sequência, os jogadores que estavam no tático fizeram um complemento de bola parada com o auxiliar Lucas Silvestre. Já os demais atletas foram para a parte tática. E aí, né? Terminado o treino, no período da tarde, a delegação viajou para Ibagué, né? Que é o local da partida, a cidade de origem do Tolima. Então, lá que vai ser a partida e não em Bogotá. Ainda nesse vídeo, vou fazer o pré-jogo, a gente falar das calações prováveis aí dos dois times, né? A CBF vai realizar, nessa terça-feira também, um sorteio da Copa do Brasil, né? Os confrontos serão válidos aí pela fase de oitavas e de final, né? O sorteio aí terá um pote único, né? Então, o adversário do São Paulo pode ser qualquer um dos 15 adversários, né? Que estão classificados para essa fase. Não tem nenhum outro critério de escolha, né? Nem ranking, nada disso. Pode sair qualquer time, né? Até clássicos aí, Corinthians e Palmeiras, né? Também o Santos, né? Então, os três times aí rivais do São Paulo estão classificados, né? E desses times aí, apenas o esporte que está na Série B. O restante, todos estão na elite do futebol brasileiro. Então, não vejo aí nenhum confronto fácil, nenhum time que a gente pode falar Pô, vamos torcer para cair esse time, né? Que vai ser mais fácil. Eu não vejo assim. Até por conta também de São Paulo não estar essa maravilha toda, né? O sorteio será às 13 horas, né? Na sede da CBF e será transmitido no canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol, né? Eu vou deixar o link na descrição, tá? Para vocês aí que puderem assistir, né? Um horário um pouco ruim, né? Mas a gente vai procurar acompanhar para ver, né? No momento, qual vai ser o adversário do São Paulo nessa fase. E agora, né? Um momento aí um pouco desagradável, né? A gente falar do balanço, né? O São Paulo divulgou aí o balanço financeiro, né? Que mostrou a real dívida do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Já sabíamos aí sobre o superávit, né? Mas aquele superávit mascarado, né? Maquiado pela venda do Anthony, né? Mas os detalhes, né? Da dívida mesmo ainda estavam desconhecidos, né? A gente não sabia ao certo de quanto era a dívida. E a dívida ali está em torno de quase 600 milhões, né? E ficamos sabendo aí que o São Paulo deve cerca de 50 milhões para ex-jogadores. Sendo que na lista aparecem nomes como Everton Felipe. Olha, você vê. Senta aí, senão você vai cair da cadeira. Vai cair, né? Senta, senão você cai até da cadeira, né? Everton Felipe e Calazans. Que não tiveram nenhuma relevância no time profissional do São Paulo. Então, é assim, é estarrecedor, né? A gente saber dessas informações. E o pior é que o São Paulo também deve 100 milhões para empresários, né? Devido aí a negociações com os jogadores, né? Esses empresários fazem a intermediação. Então, muita grana, tá? Então, assim, eu sinceramente acho que dificilmente o São Paulo vai conseguir quitar essa dívida, né? Porque o superávit desse ano é por conta da venda do Anthony. A gente não vai ter todo ano o Anthony para ser vendido, né? Então, eu acho que não será pago, né? Dificilmente. Eu acho que provavelmente até pode aumentar essa dívida, né? E eu nem digo isso por falta de dinheiro, né? Porque o São Paulo recada muito dinheiro, né? Com patrocinador, com cota de TV, né? Com premiações, né? Mas, né? Assim, pela falta de capacidade de gerir, né? Que essa diretoria e as passadas, né? Tiveram aí, né? Para gerir esse dinheiro que entra e sai, né? Eu acho que é muita... É muita falta, né? De capacidade mesmo para fazer isso, né? Jogadores aí que sem condições nenhuma de jogar no São Paulo São contratados e aí saem, né? Recebem uma bolada Empresários recebendo também Então, né? A lista de jogadores aí vocês viram aí na tela Então, mais jogadores com certeza virão no ano que vem Vão aumentar essa lista Então, vai aquela bola de neve Então, né? É muito triste Ver essa situação de São Paulo Tá? Mas, sinceramente, não acredito aí Que vá melhorar, né? Por conta dessa... Dessa gestão atual E das passadas aí Que continua, né? É um continuismo Né? A gente não vê... É tudo... É o mesmo... O mesmo grupo político, né? Tá? Mas, a gente torce aí, né? A gente nunca vai deixar De torcer por esse time E torcer aí que melhore essa situação, né? E agora vamos falar do jogo Né? O confronto contra o Tolima Né? Válido pela terceira rodada da Sul-Americana Após o empate Né? Em Curitiba O Tricolor, né? Volta agora as suas tensões Para a competição internacional E tenta segurar aí a primeira colocação No grupo D Os dois times nunca se enfrentaram Na história, né? Nem o São Paulo Nem o Tolima Nunca se enfrentaram, né? Mas os times Contra times colombianos O São Paulo já enfrentou Trinta e nove vezes Teve dezesseis vitórias Dez empates E treze derrotas O último confronto Foi na semifinal Da Libertadores De dois mil e dezesseis Contra o Atlético Nacional Que foi o campeão Daquele ano, né? Naquele jogo A gente perdeu por dois a um Né? O jogo que nos tirou A chance De uma De mais uma final Da Libertadores, né? Aquele jogo, né? Que Teve o erro do juiz E tal, né? E Aquele time aqui Que não deixou Não deixou Uma esperança De ser campeão Que tinha o Calério Ganso Mas, né? Esse foi o último Jogo contra Time colombiano Tá? Vamos aqui para A ficha técnica, né? Tá aí Jogo Dois Dia dois de maio Às dezenove horas Né? Horário de Brasília O jogo será no estádio Manuel Murilo Toro Imbague Colômbia Né? O árbitro É o Felipe Gonzalez Né? Do Chile O Juan Serrano Né? É o assistente Um Assistente dois Cindy Nahuel Coi Também do Chile Né? O trio chileno O quarto árbitro Edwin Ordonez Do Peru E o árbitro do VAR Rodrigo Carvajal Chileno também A transmissão Será Pela ESPN E pelo Aplicativo de streaming Star Plus Então vamos agora Falar né? Dos times Né? O Tolima Né? O time Agora está comandado Pelo Juan Cruz Real Né? Contratado agora Né? O time vive Uma enorme crise Demitiu Recentemente O técnico Hernan Torres Né? Que Que não estava conseguindo Ter vitórias Com o time Colombiano Né? E além de problemas Financeiros O carrasco Histório Do Corinthians Né? A gente sempre lembra Desse jogo Né? Tolima E Corinthians Não vence A seis jogos Né? Tem cinco derrotas E um empate E veio E está vindo De uma derrota E para o Santa Fé Por dois a zero Né? No campeonato Colombiano Encontra-se Na décima terceira Colocação Com dezenove Pontos Em dezessete jogos Então você vê Que é uma campanha Bem ruim Né? Você colocando aí Dois pontos Por rodada Né? Então Está praticamente Um ponto Por jogo Né? Na sul-americana Está em segundo lugar Com três pontos Né? Ao lado do Tigre Que também Sustenta aí Três pontos Mas perde No saldo de gol O provável time Do Tolima Deve ser esse Né? Vargas Né? Arboleda Eles tem um lateral direito Com o nome de Arboleda Quinhones Coenu Hernandes Né? No meio de campo Mosqueira Valencia Guzmán Lucume E na frente aí Facundo Boné Que é um Dos craques Do time aí E o Erazo Né? Que é o centroavante Do time Colombiano Então esse é Um time provável Né? Pode ter algumas mudanças Né? É... Em relação aí Ao time que vem disputando O campeonato Colombiano E o Falar do São Paulo Né? O Dorival Dorival Júnior Defende uma série aí De treze vitórias Seguidas Em jogos internacionais Né? Comandando o Ceará E o Flamengo No ano passado Né? O Ceará Na Sul-Americana E o Flamengo Na Libertadores O Dorival ainda terá O Caleri Como desfalque Né? Devido a dengue Ele ainda não se recuperou Totalmente E pode ter a volta De Erisson Né? Que seria O substituto Imediato Do Caleri Né? O Erisson Viajou Mas ainda Não está totalmente Recuperado É uma incógnita Não sabemos ainda Se estará apto Para a partida Né? O Arboleda Que foi poupado No sábado Deve fazer dupla Aí Com o Beraldo Né? Então o provável Time do São Paulo Deve ser esse aqui Né? Rafael no gol Rafinha Arboleda Beraldo E Caio Paulista No meio de campo Né? Eu vi alguns Alguns setoristas Colocando o Luan Né? Mas eu acho aí Que vai com o Pablo Maia Gabriel Neves E Nestor Né? Na frente Alisson Rato E Luciano Eu entendo aí Que o Erisson Deve ficar No banco de reserva E eu mesmo Nem colocaria ele Né? Eu acho que Deve esperar um pouco Né? Né? Eu acho que Esse jogo Contra o Tolima É importante É Mas Né? Eu acho que tem Que resguardar um pouquinho O jogador Aí, né? E a gente sabe Que a chance De título Para o São Paulo É a Sul-Americana Né? O Brasileirão Impossível Né? A Copa do Brasil Bem difícil Né? Por enfrentar Aí times Mais poderosos Né? E o Dorival Parece que Entende isso Né? Parece Que ele Ele vê Isso Uma chance De São Paulo Ser campeão Da Sul-Americana É Por isso que ele Poupou alguns Jogadores Contra o Curitiba Né? Como foi Com o Arboleda Né? Que ele falou Que o Arboleda Vinha jogando Vários jogos Né? Mas não podemos Esquecer Né? Do Brasileirão Em potes Alguma Né? A questão De rebaixamento Né? Isso aí Ainda está A luz Ainda está Acesa Em relação Ao rebaixamento Não podemos esquecer Né? Porque mudou Técnico Que o time Agora Vai virar Um Real Madrid Né? Isso Né? Não vai acontecer Então a gente A gente tem que Ir ali Pensar Né? Quem sabe Faturar A Sul-Americana Quem sabe Esse ano A gente ganhe Mas jamais Esquecer O Brasileirão Não deixar de lado Porque é perigosíssimo Tá bom Meus amigos Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa um like Fortalece muito o canal Nos ajuda muito na divulgação Se você não for inscrito Se inscreva E acione o sininho Para receber as novas notificações Quero mais uma vez Agradecer a todos vocês Né? Por ter alcançado Aí 3 mil inscritos Vamos agora Para 4K Tá? Conto com o apoio De todos vocês Tá bom? Agradeço a todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau E até a próxima